Bom, nós estamos na Praça Costa Pereira, aqui em Vitória, capital do Espírito Santo. Meu nome é Clérigo José Borges, estamos aqui fazendo um vídeo mostrando os bustos da Praça Costa Pereira. Aqui em cada lado, em cada esquina da praça tem um busto. Vamos identificar todos eles. Aqui, o primeiro aqui, ao presidente Avidos, o povo Vitória, 30 do 6 de 1928. Presidente Florentino Avidos, aqui localizado, aqui nessa parte, nesse ângulo aqui da Praça Costa Pereira, onde tem aqui o Sebrae, onde tem ali a catedral, subindo ali a catedral. Então, o presidente Florentino Avidos, aqui nesse ângulo aqui. Presidente Florentino. Bom, agora é a vez aqui, ó, do desembargador Afonso Cláudio. Afonso Cláudio de Freitas Rosa, foi escritor, poeta, ele publicou um livro sobre a revolta dos negros, escravos do distrito queimado. Desembargador Afonso Cláudio de Freitas Rosa. Desembargador Afonso Cláudio, em homenagem do governo do estado, em 1961. Afonso Cláudio, essa estátua aqui da Afonso Cláudio, ela fica aqui virada, aqui nessa parte aqui, ó. Ali tá o Carlos Gomes, aqui tá essa rua aqui, ó. Onde tinha um banesto ali embaixo, tem um banesto ali, ó. Essa parte aqui, da, da, da onde tem aqui, ó. A papelaria, papelaria ali. Então, Afonso Cláudio de Freitas Rosa, a homenagem aqui, ó. Homenagem, homenagem do povo, em 1961, esse busto dele aqui. Ó, aqui nós temos José de Mello Carvalho Muniz Freire, a estátua do Muniz Freire também. Muniz Freire aqui, ó. Localizado aqui na Praça Costa Pereira. Muniz Freire, Muniz Freire aqui, nessa parte da Praça Costa Pereira. Aqui, ó. Estamos aqui, estamos aqui, estamos em frente ao Teatro Carlos Gomes. Hoje é 10 de outubro de 2022, o Teatro Carlos Gomes está em reforma. Em reforma aqui o Teatro Carlos Gomes, histórico Teatro Carlos Gomes, aqui de Vitória, está em reforma. Certo? Então, nessa parte aqui da praça, nós temos, então, essa Muniz Freire. Esse busto de Muniz Freire aqui também, do lado da praça. Vamos lá para o outro lado agora, para a gente identificar aquele busto que está lá. Ok? Se temos quatro bustos aqui, mais um ali no centro. Vamos localizar. Bom, identificamos mais um busto aqui, ó. Mais um busto aqui, na Praça José Fernandes da Costa Pereira Júnior. É aqui o busto do personagem que dá nome a essa praça, Praça Costa Pereira. Zé Pereira, José Fernandes da Costa Pereira Júnior. Certo? Tem alguma coisa escrita ali, inclusive, está meio arriscado. Vamos tentar ver se é arriscado. Presidente da província do Espírito Santo, de 1861 a 1863. Homenagem da Prefeitura Municipal de Vitória, 25, 6, de 1996. Aqui, ó. Então, ele foi presidente da província, de 1861 a 1863. José Fernandes da Costa Pereira, aqui a Praça Costa Pereira, aqui em Vitória. E ali, vamos ver, eu quero identificar aquele personagem aí. Bom, temos aqui mais uma estátua. Mais uma estátua aqui, ó. Nesse trecho aqui, mas não dá para identificar direitinho quem é a pessoa. Eu vou tentar ver se eu consigo identificar quem é a pessoa. Não consigo, não consigo passar aqui. Se eu conseguir passar, eu vou tentar identificar aqui quem é a pessoa. É a pessoa aqui. Aqui, ó. Geronimo Monteiro. Geronimo Monteiro, homenagem da juventude capixaba. 30 de 11 de 1950. Essa estátua de Geronimo Monteiro. Também Geronimo Monteiro, aqui, ó. 1950, essa estátua de Geronimo Monteiro. Aqui, nessa parte aqui da praça, onde tem aqui, ó. Daqui, está ali o Glória. Teatro Glória. Teatro Glória, aqui, ó. Nesse setor aqui da praça, então, ó. A estátua de Geronimo Monteiro. É isso aí, pessoal. Então, essa daí é a estátua de Geronimo Monteiro. Então, identificamos os quatro, as quatro estátuas aqui da praça Costa Pereira. Hoje é 10 de outubro de 2022. Bom, nós estamos aqui, então, no centro da praça Costa Pereira. E aqui, uma arte, uma arte aqui de um artista, não sei se é Carlos Capaz, que identifica a mãe. A mãe, quando foi construída essa arte aqui, essa escultura, ela simboliza o feto saindo de dentro de uma mulher. É, seria a mãe, uma escultura de Carlos Capaz, se não me engano, hein. Não tem que ver direitinho, mas está aqui, no centro aqui da praça Costa Pereira, essa escultura simbolizando a mãe. A mãe. Já tem anos essa escultura, hein. Deve ter, no mínimo, uns 20 anos. Então, nós estamos aqui, essa é a praça Costa Pereira, Teatro Carlos Gomes ali, em reforma. Teatro Glória lá, Teatro Glória, e aqui, várias pessoas aqui, a gente encontra até pessoas dormindo. E aquela escultura ali, a mãe, ó, seria ali, está vendo, ó, seria ali, ó, seria uma criança ali, ó, seria um feto, um feto ali. É isso aí, pessoal, mostrando aqui a escultura de Carlos Capaz, eu acho que é Carlos Capaz sim, o autor. Mas deveria ter uma placa indicando, né, não tem placa indicando, fica na conta do Carlos Capaz mesmo, que é a escultura da mãe ali, ó, da mãe. Simboliza o órgão feminino e dentro o feto, o feto da mãe. Bom, feito isso, o registro, as estátuas da praça Costa Pereira. Uma estátua ali, outra estátua aqui, outra estátua lá naquele canto, outra estátua no meio, que é a da Costa Pereira, e outra estátua lá. Então, tem estátua aqui na praça Costa Pereira, em Vitória e Espírito Santo, hoje, 10 de outubro de 2022. Feito o registro aí, o canal Clério Borges, do YouTube na internet. É isso aí, pessoal, falou aí, registrado aí, para matar a curiosidade daqueles que querem conhecer um pouco de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo. Certo, pessoal? Essa cidade quatricentenária. Eita, sou, hein? É isso aí, pessoal. Falou, obrigado a todos. Canal Clério Borges, do YouTube, na internet.